O Crisma é um sacramento no qual pela imposição das mãos e a unção com o Crisma, proferindo certas palavras sagradas, se comunica ao batizado o Espírito Santo, para que valorosamente confesse a sua fé. O Crisma é um verdadeiro sacramento da nova lei, prova pela Sagrada Escritura. Lemos com efeito nos atos dos apóstolos que os samaritanos, tendo recebido a palavra de Deus, foram batizados por Filipe, e os apóstolos lhes enviaram Pedro e João, os quais assim que chegaram, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, porque este ainda não tinha descido sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Em seguida, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Do mesmo modo, São Paulo, vindo a Éfeso, batizou em nome de Jesus discípulos de São João, e neles impôs as mãos, para que o Espírito Santo baixasse sobre eles. Temos aqui um sinal, um rito sagrado realizado pelos apóstolos, a imposição das mãos, produtivo da graça, pois a esta imposição se seguiu a descida do Espírito Santo. Um sinal instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo, pois uma coisa tão importante e fundamental, os apóstolos não agiam certamente conforme a sua vontade, mas em nome de Jesus, assim como na administração do batismo e na emissão dos pecados. Portanto, fala aqui a Sagrada Escritura de um sacramento, visto que um sacramento, como dissemos em outro capítulo, é um sinal sagrado, produtivo da graça, instituído por Nosso Senhor. Ora, este sacramento não é o batismo, pois os samaritanos, que São Pedro e São João impuseram as mãos, já tinham sido batizados por São Felipe, e os de Éfeso, antes de receberem a imposição das mãos por São Paulo, foram por estes batizados. Tão pouco pode ser a ordenação sacerdotais, como alguns supuseram, pois entre os que receberam esse sacramento em Samaria, havia também mulheres, e as mulheres não podem ser sacerdotes. Logo, é o sacramento da confirmação ou crisma. A imposição das mãos era empregada para dar os carismas extraordinários do Espírito Santo, tais como o dom dos milagres, e da profecia, o dom de línguas, etc. Isso é uma objeção. A resposta é, a imposição das mãos era feita principalmente para que os fiéis recebessem o Espírito Santo, que Jesus prometeu dar a todos os que crescem nele. Nos primeiros tempos, a imposição das mãos, se seguiam frequentemente estes prodígios, porque eram necessários para a conversão do mundo. Agora que temos tantas provas da verdade, da nossa santa religião, os milagres não são necessários, Mas o dom do Espírito Santo, que fortificava os primeiros cristãos, e os tornava capazes de fazer qualquer sacrifício, antes que perder a fé, ainda hoje é necessário para os fiéis. Por isso, a imposição das mãos, que é justamente o sacramento, que nós chamamos Crisma, ainda hoje continua e continuará até o fim dos séculos. Os padres da igreja falam destas imposições das mãos para a vinda do Espírito Santo, como de verdadeiro sacramento. Tertuliano, no segundo século diz, depois do batismo, impõe-se as mãos para a bênção, se invoca e convida o Espírito Santo. São Cipriano, terceiro século, na sua epístola a Jubaiano, referindo-se ao texto dos Atos dos Apóstolos, diz, São Cirilo, no quarto século, explicando o Catecismo aos Catecúmenos, diz, Por tudo que acabamos de dizer, fica suficientemente provado que o Crisma é um sacramento, e que os protestantes, rejeitando-o, dão prova de uma grande presunção, porque negam uma doutrina que é claramente ensinada pelas Sagradas Escrituras e admitida pelos cristãos de todos os tempos.